Música Dois estudantes de 20 e 21 anos foram presos ontem à noite suspeitos de assaltar uma escola estadual na zona sul de Manaus. Quinze pessoas foram feitas reféns pelos criminosos que eram ex-alunos da escola. O assalto foi quase na hora da saída dos alunos da escola estadual Diana Pinheiro na avenida Presidente Kennedy no Educandos. Colocaram a arma na cabeça da pedagoga responsável, entraram nas salas e fizeram, enquanto o outro fazia a limpa nos celulares das vítimas. Inclusive os estudantes achavam que era uma encenação, uma brincadeira, que ficaram perplexos, não esperavam por aquilo. Quinze pessoas, entre alunos e funcionários, foram feitas reféns. A polícia, que fazia uma operação na zona sul, foi acionada por um professor da instituição de ensino, que teve o carro atingido a tiros e levado durante o assalto. Os estudantes Cleiton Leal de Alencar, de 20 anos, e Matheus Siqueira Gomes, de 21, foram presos ainda no Educandos com um revólver e cinco celulares levados das vítimas. Segundo informações da Polícia Civil, os dois estudantes eram ex-alunos da escola assaltada por eles. Inclusive, deram coronhadas de revólver na cabeça de outro estudante, porque a vítima havia reconhecido os suspeitos. Os dois, o levantamento que a gente tem até agora é que os dois estudaram no colégio. Inclusive, o Matheus estava com a camisa, a farda do colégio, que ele colocou somente para poder entrar e fazer ali o reconhecimento do local, para poder fazer a abordagem. Os suspeitos foram levados para a sede da Delegacia Geral da Polícia Civil e vão responder pelos crimes de roubo e porte ilegal de arma de fogo. Na tarde desta sexta-feira, a dupla seguiu para uma audiência de custódia no Fórum Enoque Reis, Zona Sul da capital. Olha aí, Matheus, que você acabou de assistir aí na reportagem do Juscelio Paiva, também é o principal suspeito de assassinar o sobrinho de um dos líderes de uma facção criminosa aqui da capital. Matheus Siqueira Gomes, de 21 anos, é suspeito de matar o traficante Neném, que comandava o tráfico no Cidade de Deus e era sobrinho do narcotraficante João Pinto Carioca, o João Branco. Ele estava jurado de morte pelo traficante Neném, por quê? Porque ele estava cometendo assaltos lá na área dele e com isso chamando a atenção da polícia para a área e atrapalhando o tráfico de drogas. E o Matheus, o Cacá, ele já foi traficante do Neném e a sua cabeça já estava a prêmio lá na região. Segundo a polícia, o mandado de prisão pelo homicídio ainda vai ser expedido. Ele agora vai ser conduzido para audiência de custódia em relação ao roubo de ontem e em relação à delegacia de homicídios, nós iremos agora solicitar a prisão dele em razão desse homicídio. Matheus foi preso durante a operação Jejuardes, que combate vários crimes na zona sul da cidade. Daqui para frente nós vamos estar em todos os bairros, especialmente aqueles que têm mais problemas de segurança, e naqueles nós vamos fazendo todo um trabalho, vamos plotando todas as dificuldades e fazemos a operação. Toda a polícia junta para fazer esse trabalho de segurança pública na cidade, todiamo. Agora a gente muda de assunto porque a forte chuva na tarde de hoje causou alagamentos em várias ruas e avenidas aqui de Manaus. E olha, muita gente foi pega de surpresa. Na zona sul, trânsito mais do que complicado. A forte chuva causou congestionamento na presidente Kennedy no Educandos. Na avenida Lourenço Braga, na Cachoeirinha, os motoristas tiveram que desviar para fugir do alagamento. No Boulevard, parte da via ficou alagada e muitos motoristas preferiram não arriscar. Na Djamabatista, o trânsito ficou caótico. A forte chuva alagou várias ruas aqui do centro da capital, dificultando a vida do trabalhador e do estudante. É, tá meio complicadinho porque tá bastante alagado aqui na Getúlio Vargas. Foi o que pegou surpresa, todos nós, né? Este técnico em eletrônica teve que se proteger. Nossa, tá horrível, cara. Não dá pra gente atravessar que eu faço manutenção nessa loja e na outra e agora vai me atravessar aí, ó. Tem que pegar uma canoa, né? Mas para não perder tempo, ele preferiu arriscar a Getúlio Vargas e correr para o término do trabalho. E olha, é bom se proteger mesmo, porque a previsão para os próximos meses é de muita chuva. No próximo bloco, começa a campanha contra o sarampo em Manaus. A preocupação é com a entrada de estrangeiros aqui na capital. A gente volta já, já.